Fala aí galera, aqui é o Nick e hoje eu vou falar sobre... Não sei... Curiosidade de Strange Things Bem louco! Então, bora pro vídeo! Bem galera, a primeira curiosidade é sobre o Demogorgue, o monstro da série, onde ele foi inspirado no tubarão O animal tubarão Galera, não é à toa que eles seguem o cheiro de sangue para atacar sua presa sobre o mergilo Isso foi uma referência clara aos tubarões então Mas os tubarões vivem dentro da água, certo? É óbvio que eles vivem dentro da água Os irmãos Duffter não queriam que fosse debaixo da água Por isso que era uma outra dimensão, um mundo invertido Na cena em que a Eleven está fechando o portal do mundo invertido para o mundo realidade Vamos dizer assim Ela se sente muito enjoada naquela cena Por quê? Porque ela está naquela jaula Sei lá, seu nome é jaula ou cápsula, eu não sei E o treco ficava pendurado assim E ficava avançando o tempo inteiro Então ela se sentiu muito enjoada nessa cena Perdão Agora bora falar do rosnado do Dustin Aquele Não faço isso, ok? O deswegen do isso rosnado do Dustin na série Foi com a imitação da Chubaca que o Dustin tentava fazer Na cena em que Hopper e Eleven são brigando na cabana As janelas explodem, certo? E o mais legal nessa cena foi que não teve nenhum efeito visual Ou efeito especial Foi tudo na hora, tipo, tudo cabum na hora, moro Olha o bicho Mas apesar do perigo que Hopper podia passar na cena Ele não quis obler Mas mesmo assim ele ficou com... Ficou protegido E Eleven também ficou protegida na série Bem galera, se você gostou do vídeo Deixa o gostei, se inscreve no canal E falou Pera, antes de falar o tchau Dê um like pra você Esse lindo cenário Falou, tchau E aí E aí E aí E aí E aí